DJ BRN, o criado Mandela, o criado Mandela, é o DJ perverso Mulher casada mata, mata e revolve, mulher dos outros não pode Olhar nesse bolo e tocar não se envolve, fingir que é cego, mesmo se ela for top Não pega a linha e stop, já dei um papo, se é do neo, se é bigode Mulher casada Mas é bom, mas não é bombom, vacilão a gente cobra Amigo talarico, nós picota e joga a foda O pai da minha outra, filha dele que ama Eu de pistola na mão, ela sentando, vai de nada Mas é bom, mas não é bombom, vacilão a gente cobra Amigo talarico, nós fico aqui junto a foda O pai dela me odeia, a filha dele me ama Eu de pistola na mão, ela sentando, vai piranha É o DJ perverso Mulher casada mata, mata, mata e revolve, mulher dos outros não pode Olhar nesse bolo e tocar não se envolve, fingir que é cego, mesmo se ela for top Não pega a linha e stop, já dei um papo, se é do neo, se é bigode Mulher casada Mas é bom, mas não é bombom, vacilão a gente cobra Amigo talarico, nós picota e joga a foda O pai dela me odeia, a filha dele que ama Eu de pistola na mão, ela sentando, vai piranha Mas é bom, mas não é bombom, vacilão a gente cobra Amigo talarico, nós fico aqui junto a foda O pai dela me odeia, a filha dele me ama Eu de pistola na mão, ela sentando, vai piranha LGGP, reverso